Muita gente me pergunta, Helena, se eu tenho que reforçar a estrutura de steel frame, como é que eu faço? Meu Deus, Helena! Eu tava prevendo que até laje de USB, agora eu tenho laje concretada, aumentou a carga, o que eu faço com a estrutura? Vamos lá, se você não conhece, eu sou Helena Rodrigues, conheci ela também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado, ó, são mais de 10 anos, só em obra de steel frame, viu? Desconcreto isso aqui, ó, sem nada não, não me pergunto, viu? E o que que acontece? O que que eu gosto muito do steel frame é que eu vejo uma vantagem que as pessoas não sabem, tá? Obra de steel frame nada mais é que aço e parafuso. Então se você tem que fazer algum reforço, você vai aumentar a quantidade de aço e a quantidade de parafusos. E como é que eu faço isso? Eu posso botar uma chapa, igual eu tenho aqui, como vocês estão vendo, ou eu posso simplesmente parafusar um perfil a mais. Seja na lateral, né, da minha treliça, seja junto da parede. Então qualquer coisa que você tem que reforçar numa estrutura de steel frame é muito simples. Você aumenta o número de conexões, né, o número de parafusos e você aumenta a quantidade de aço. Agora, como é que eu determino a quantidade certa? Cara, tem que ser com um engenheiro calculista. Não tem como, tem que ter um engenheiro calculista verificando, vendo tudo pra você bonitinho. Outra coisa muito importante, eu vou dar essa dica pra você. É qualquer parafuso? Não. Você tem que usar o parafuso com a bitola que foi indicada em projeto. Aqui, por exemplo, esse é um parafuso sextavado, você pode usar ele e eu adoro o parafuso sextavado, viu? Fica a dica, você que trabalha com montagem, parafuso sextavado não quebra bit, é mais agilidade, é melhor. Não sai, não desencaixa. Eu adoro o parafuso sextavado e não sou especial de montagem, sou terrível. Sou terrível, viu? Quem é bom é o Almir. O Almir é bom. Sabe o que é o Almir? É o meu instrutor lá da imersão de steel frame. E por sinal, até, se você quiser trabalhar com a montagem de steel frame, eu te dou essa dica. Lá na imersão são três dias. E por que imersão, né? Porque você dorme e acorda numa fábrica de steel frame, dorme num prédio de steel frame, vê os perfis de steel frame rodando. É mais steel frame que a gente bota impossível. Por isso que é imersão. Então lá na imersão de steel frame são três dias, dois dias, a gente vê a montagem. Isso aqui que você está vendo aqui atrás. Então eu vou te ensinar os detalhes, os reforços, a gestão, a logística, como é que você constrói barato. Vou ensinar tudo isso para você. E o último dia a gente fala únicamente e exclusivamente sobre fachada, fachada do prédio. As fachadas, por que eu falo sobre fachada? Cara, o grande maioria dos problemas é na fachada. Então a gente, no último dia, é só falar sobre fachada. Tipo assim, eu dou três tipos de chapeamento diferentes, né? Que são os possíveis que a gente tem no mercado. E dou mais de sete tipos de acabamento. Vai vendo. Com fabricantes diferentes, tá? Que tipo de acabamento a gente tem cinco? Mas eu uso de fabricantes diferentes porque são processos diferentes, procedimentos diferentes. Ai, é muita opção. Até eu fico cansada. Mas vocês estão vendo? Aqui vai ser uma fachada. Então eu já conversei com o pessoal da obra. A gente está discutindo qual vai ser a melhor opção, o que a gente faz, o que não faz. E o bacana de chufla é esse. A gente pode ir construindo, a gente pode ir mudando, reforçando. Tem solução. A gente trabalha com solução. E o pessoal está subindo o material. Está subindo, eu tenho que ir lá para a obra, gente. É o seguinte, curtiu, gostou? Dá a sua curtida, dá o seu like, deixa o seu comentário e compartilha com o coleguinha. Se você sabe de alguém que está fazendo uma obra de chufraim tão bonita quanto essa. Então tem curiosidade, não deixa de mostrar para ele esses detalhes do sistema. Conversa sobre reforço. Mostra, ó, é tranquilo. Mudou alguma coisa, a gente tem como reforçar, alteração dá para fazer. Está tudo de boa. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.